Olá, um abraço bem forte. Eu não quero gravar mais do que 3 minutos deste vídeo para chamar a tua atenção sobre fraude eleitoral. Eu estive aqui a refletir, na última noite, sobre a fraude eleitoral. Os partidos políticos da oposição sempre falam de fraude eleitoral. O MPLA diz que é mesmo só a visão deles. Mas também é verdade que não temos sentido. E antes, pelo contrário, ano após ano, há um aperto maior do círculo. Parece que as coisas estão mais difíceis para os da oposição poderem expressar a sua visão nos meios de comunicação social públicos. Ora, ouvi que os jornalistas angolanos estão a fazer uma formação para a melhor cobertura das eleições. Eu tenho que vos dizer o seguinte. Uma formação é sempre muito importante. Mas nós temos em Angola grandes jornalistas que dariam carga em qualquer parte do mundo. Mas temos um sistema que não permite aos jornalistas fazerem bem o seu trabalho. E, portanto, se a formação é boa, é. Mas o que adianta nós termos uma boa formação se depois o sistema não nos vai permitir fazer um bom trabalho. E, infelizmente, os jornalistas pagam por tabela por causa disso. Ora, fraude eleitoral. Quem faz fraude eleitoral não é o João Lourenço. São as pessoas que aceitam fazer aquilo que sabem que não é correto quando se lhes pede para fazer. Numa guerra, não é quem decide fazer a guerra que vai para o campo de batalha e que morre. É quem recebe esta ordem e vai e perde a sua vida. Eu quero chamar a atenção da juventude. Jovens que vão trabalhar neste processo. Por favor, não pensem com a vossa barriga. Pensem no vosso futuro, nas vossas famílias. Quantos irmãos vossos estão desempregados? Quantas pessoas morreram por falta de alimento? Quantos milhões de angolanos perderam os seus empregos? Respeitem os políticos. Devemos respeitá-los. Mas quando tu estiveres a trabalhar nas eleições, pensa seriamente em seres conivente de uma fraude eleitoral. Tu vais ter nas mãos o poder para nos mostrar a todos aqui fora que é a fraude eleitoral. E, portanto, não pactues com coisas negativas. Eu sei certamente que é difícil, às vezes, pormos em risco a nossa vida. Mas tens que perceber o seguinte. Até Agostinho Neto, até Nelson Mandela e muitos outros líderes puseram também as suas vidas em risco para o bem dos seus povos. E se nós estamos a querer construir a liberdade e a democracia, tu tens nas mãos o poder. O poder está nas tuas mãos. No dia que estiveses ali a trabalhar para as eleições, não falsifica as coisas. Não mintas. Porque o peso da disciplina é de alguns quilogramas. O peso de consciência é de toneladas. Estou onde tu estás. Um abraço bem forte.